DJ GFDC Moleque dos Mandelão É o GFDC É o GFDC É o GFDC Testando É o 7 dele, mano É o 7 do Alfa, tá bom? Alô, caixa d'água Essa é só pra estourar mais uma na sua vela, tá bom? Alô, concorrência Tem que respeitar porque o Alfa tá barulhando tudo nessa porra É 2035, tá bom? Tá ligado, né? Vem assim, ó Pode que toque Pode que toque Enfie a GFDC O Reedão Hostal Pode que toque Pode que toque Pode que toque Alfa Pode lançar mais um Pode lançar mais um Sede do Alfa, tá ligado, é isso aí Tem buce tá pra tu, tem buce tá pra mim Buce tá pra tu, buce tá pra mim Vai, Cavalunda faz meu pau de trampolim Pau de pau de trampolim Pau de pau de trampolim Vai, Cavalunda faz meu pau de trampolim É o Alfa do Mandela, muito querido por elas Me convocou no set, eu convoquei só a calada Aquelas que fumam, que balançam a lata Que bebem, que dançam e que tomam bala Hoje você vai fuder piranha ao som do set do Alfa Hoje você vai fuder piranha ao som do set do Alfa Hoje você vai fuder piranha, eu sou docente do afro, caralho Hoje você vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder Hoje você vai fuder piranha, eu sou docente do afro Eu já rompei teu coração, meu coro bateu com o sedão Já rompei teu coração, meu coro bateu com o sedão E a NGG, FDC, o álcool é do Mandela Então faz o quadradinho a pica que eu te toca, toca, toca Alfa do Mandela que manda pra todas as menina Que terminou com o ex e vai pro baile com as amigas Não pode falar, eu te amo no século da putaria Não pode falar, eu te amo no século da putaria Não pode falar, eu te amo no século da putaria Não pode falar, eu te amo no século da putaria E a Bahia, boa é de foda, a Micaela é boa é de foda E a Natana, boa é de foda E a Bahia, ela é foda, ela é foda Cante do afro, o moleque é bom Não pode falar, eu te amo no século da putaria Minha Pepeca aprendeu a falar, ela tá chamada pelo teu nome Minha Pepeca aprendeu a falar, ela tá chamada pelo teu nome Fode, eu fado, Mandela, bota na pipoca que tu é meu homem Fode, 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 fode Tô no século do afro, melhor eu representar Vai tocar em todas as quebradas, caixa vai parar Mas o acerto do homem, o menor tá estourado Esse beat é envolvente, ela balança o rabo Esse beat é envolvente, ela balança o rabo Esse beat é envolvente, ela balança o rabo Tô no século do afro, melhor eu representar Vai tocar em todas as quebradas, caixa vai parar Mas o acerto do homem, o menor tá estourado Esse beat é envolvente, ela balança o rabo Esse beat é envolvente, ela balança o rabo Esse beat é envolvente, ela balança o rabo Futei na casa, topa Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Futei na casa, topa Fecha pro mundo, porra Fecha pro mundo, porra Marcha nos fluxos, sobe charia Tchau Tchau Tchau